Boa noite a todos, em nome do governador Reinaldo Zambuja e da primeira Dama Fátima, quero agradecer a todas as autoridades aqui presentes, agradecer o espaço que está sendo aberto para os municípios, ao prefeito Marquinhos, agradecer a secretária municipal de turismo de Campo Grande e o secretário estadual de turismo do governo do estado, pelo apoio, pelo olhar, parabenizar o Reinaldo Zambuja pelo projeto Caminho dos IPs, que vem sendo construído pelos municípios e que tem nos oferecido suporte técnico, que sem essa ajuda do governo do estado não seria possível para que nossos municípios pequenos, nós somos 10 municípios que compomos as rotas dos IPs, não seria possível que a gente tivesse estrutura financeira, para estar realizando tudo isso, ao prefeito Marquinhos pelo carinho e o olhar conosco, que somos municípios pequenos e principalmente a associação da Feira Central, por estar abrindo essas portas para nós e fique tranquila que nossos artistas não sairão mais daqui. É uma grande vitória para nós, quero agradecer o meu secretário José Corrêa de Desenvolvimento e Turismo do município de Corguim pelo empenho e trabalho, ele assumiu esse ano a secretaria que vem desenvolvendo um grande papel ali junto com os municípios, aos meus amigos prefeitos que compõem a rota dos IPs, por estar abraçando essa causa. É com grande carinho que nós, os municípios, vamos expor os nossos artistas locais e que assim como um dia saiu aqui, Luan Santana, que possa sair vários outros artistas iniciando a sua carreira profissional aqui na Feira Central. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês, ao governador Reinaldo Zambuja, à primeira Bela Fátima, ao prefeito Marquinhos, aos meus companheiros prefeitos também da rota dos IPs, aos secretários. Muito obrigada e principalmente a vocês. Obrigada pela presença e venham curtir todo esse evento de artistas que vão estar se apresentando aqui. E sábado é o dia do Corguim, tá gente? Pode vir que vocês não vão se arrepender, tá? Muito obrigada.